A noite é clara E se você está querendo dar um olé Que deleite, que delícia, que delindo Eu sei o que você, meu bem, está sentindo, pois eu também Que deleite, que delícia, que delindo Hoje o lance é rolar Um relance, um romance no ar Ouça a voz da natureza que diz pra nós Solta em seus nós Então quando eu beijar você Me diga assim, minha sabelê Que deleite, que delícia, que delírio, que delíquio Que dilema, que delito, que dilúvio, que delindo A noite é clara E se você está querendo dar um olé Que deleite, que delícia, que delindo Eu sei o que você, meu bem, está sentindo, pois eu também Que deleite, que delícia, que delindo Hoje o lance é rolar Num relance, um romance no ar Ouça a voz da natureza que diz pra nós Solta em seus nós Então quando eu beijar você Me diga assim, minha sabelê Que deleite, que delícia, que delírio, que delíquio Que dilema, que delito, que dilúvio, que delito Então quando eu beijar você Me diga assim, minha sabelê Que deleite, que delícia, que delírio, que delíquio Que dilema, que delito, que dilúvio, que delindo Que deleite, que delícia, que delírio, que delíquio Que dilema, que delito, que dilúvio, que delindo O compositor Cooporta adorou as luzes na noite dela A baía de Guanabara E eu, menos a conhecer, mas a amar Sou cego de tanto vê-la De tanto tê-la estrela O que é uma coisa bela? O que é uma coisa bela? O que é uma coisa bela? It's the lullaby O que é uma coisa bela? Que delimbo O que é uma coisa bela? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto